Fala aí turma, beleza? Esse aqui é o Carlos Alberto, PY4XX E ele vende conectores, inclusive pra Balfeng Ele vende cabo também, eu vou mostrar pra vocês a infinidade de conectores que tem aqui Vou mostrar esse conector aqui Que é pra Balfeng né? Conector pra Balfeng É um dos tipos de Balfeng, só que esse aqui é entrada macho Que lá no Balfeng é entrada fêmea Tá vendo aí galera? Tem Balfeng também que lá no Balfeng é entrada macho E eu tenho a entrada fêmea também Show, então Mas quais conectores nós temos? Emenda Emenda, isso aqui é fundamental Emenda, tem bastante emenda Vários conectores de emenda Aqui É justamente Esse é o Balfeng fêmea Que lá no Balfeng é macho Legal O de cá então são os redutores Tem redutor Aqui ó, redutor Pra PL259 O próprio PL259 Isso aqui é pra RG213 Aí você põe o redutor pra colocar o RG58, certo? RG58 Opa Tem mais algum modelo diferenciado aqui? Tem pra Motorola Tenho conectores triplos Tenho conector triplo pra poder fazer split pra antena Olha que maneiro O pessoal que gosta de fazer DX em VHF com duas antenas Então utiliza bastante E aqui é o joelho É, tem o joelho O 90 graus Esse aqui é tipo N Né? Profissional Pra entrada do comum E eu tenho também o comum Pra entrada comum Legal Tem mais aqui Tem mais um montão aqui Ah galera ó Pra quem tá montando a sua antena Olha aqui ó Como é que chama esse conector aqui? Ele é o Fêmea É, Fêmea Base Quadrada Inclusive no seu rádio PX Se quebrou Também tem Ou estragou aqui Essa paradinha aqui Que vai Que vai ao marcho da antena Costuma estragar É só trocar por esse aqui, tá? Funciona também Qualquer outra Dá pra não misturar Isso Eu vou deixar o contato dele aqui Na parte superior do vídeo, tá? Tem bastante, né? Pode entrar em contato pelo WhatsApp Ele envia pelos correios Olha que interessante esse Esse aqui é o conector N Como é que ele é atrás ali? Ele tem um pino aqui Que você solda o cabo O vivo do cabo Nossa Isso aqui é pra quem utiliza UHF, VHF É excelente Zero perda, né? É Não vou dizer zero Porque Acaba aquela perdazinha Sempre tem uma perdazinha Mas é mínima Bem inferior É o PL259, né? Bem inferior Até porque o PL259 com o tempo Essa paradinha aqui do centro Ela começa a desbençar E você perde contato Ali não tem como perder contato Não, ali não tem Tem mais algum conector Que a gente esqueceu? Não, é esse aí Então, gente, olha Tem esse aqui, né? Que é o tipo Ringo Que a gente não mostrou Ah, é Falta esse aí Eu sabia que tava faltando alguma coisa Por isso que eu perguntei Olha que legal Isso aqui é pra poder instalar Antena também, né? Isso aí é pra aquelas antenas Tipo Ringo Né? São antenas verticais O pessoal utiliza Então coloca seu vivo Aqui Na porquinha E atarracha ele Numa chapa De alumínio E faz a antena Toc Antena parte daqui Show de bolinha E é isso aí, pessoal Precisou de conector Precisou de cabo Ele tem cabo também RG58 Tem o 213? Tem o 213 Então, precisou Ele envia pelo correio O telefone tá na parte superior do vídeo Pode enviar um zap pra ele Que ele vai te responder Beleza? Um abraço, galera Não esquece o like